O tema autismo é um tema muito abrangente, né? Pelo DSM-5, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que vai dificultar principalmente a questão da comunicação, a interação social e comportamentos repetitivos e restritos, né? É o que hoje fecharia o diagnóstico de autismo. Certebra, e como é diagnosticado? Então, normalmente quem vai fechar o diagnóstico em si vai assinar o laudo, né? Ou é um neuropsiquiatra ou um neuropediatra. Normalmente inicia-se com uma anamnese com os pais, observação à criança. Existem vários protocolos de rastreamento que vai ajudar nesse processo de fechamento diagnóstico. Possivelmente um bom neurologista, ele vai indicar uma avaliação também neurodisciplinar, principalmente com um neuropsicólogo, para poder fechar com mais segurança um diagnóstico como este. Certo. Débora, uma vez que é diagnosticado o autismo, como é trabalhado, como é desenvolvido aí com todas as técnicas? Então, vai depender sempre quando a criança foi diagnosticada e que necessidades específicas ela tem, né? Então, depois do diagnóstico, a gente consegue verificar quais são, se há e quais são os atrasos do neurodesenvolvimento e é ali iniciar a estimulação. Então, a gente tem várias especialidades para isso, né? O psicopedagogo, que vai fazer, no meu caso, no meu trabalho, né? Vai fazer estimulação cognitiva. O psicomotricista, que vai fazer estimulação motora. O psicólogo comportamental, que vai trabalhar esse comportamento, atividades de vida diária. O terapeuta ocupacional também vai trabalhar isso, né? O fisioterapeuta. O fonodiólogo, que vai trabalhar essa questão da linguagem, da comunicação e da linguagem. Então, são vários especialistas que nos ajudam nesse processo de estimulação da criança, do adolescente. Débora, você como é psicopedagoga, trabalha na área cognitiva. Tem diferença quando começa o tratamento mais cedo? Ah, sim. É importantíssimo a gente considerar isso, né? A gente sempre tem que pensar que o cérebro humano, existe uma neuroplasticidade extremamente importante que a gente precisa considerar. Então, quanto mais cedo é o diagnóstico, mais cedo é, como eu posso dizer, melhor vai ser o prognóstico dessa criança, né? Então, é diferente quando eu pego uma criança ali entre dois, três anos, quando eu pego uma estimulação de uma criança que nunca fez nenhum tipo de terapia e inicia com seis, nove anos, né? Então, a gente precisa considerar que o tempo, ele é extremamente importante para o desenvolvimento da criança. E Débora, existem graus diferentes, diferentes níveis do autismo? Então, hoje, pelo DSM, a gente vai sempre classificar pelo nível de suporte. Hoje, a gente não classifica mais em severo, moderado ou leve, né? Então, é o nível de suporte que ela precisa. Então, é aquele diagnóstico inicial lá que vai me indicar em que nível, e isso também transcorre de acordo com o desenvolvimento dela, né? Então, uma criança que chega aqui num nível de suporte dois ou três, à medida que a gente faz a estimulação dessa criança, que a gente trabalha junto numa equipe multidisciplinar, essa criança, ela pode vir ao nível um, ao nível dois. Então, isso é importante a gente considerar. O tempo que a criança está de estimulação, em horas de estimulação, né? Abarcar também toda a família, né? A família faz parte desse processo de estimulação. A escola tem um papel fundamental nesse processo, para que a gente tenha realmente uma equipe, não só de especialistas, mas uma equipe, família, escola, especialistas, trabalhando para que esse nível de suporte deixe a criança cada vez mais autônoma. Certo. Débora, e é um acompanhamento, um tratamento para a vida toda? Depende muito. Eu falo que não tem como a gente... Quando a gente fala de pessoas, não tem como a gente dizer é para a vida toda ou não é. Nós estamos falando de pessoas. Quando a gente fala de pessoas, a gente fala de cérebro, né? Então, cada cérebro vai ter um suporte e um diferencial em tratamentos. Então, a gente não tem como eu te dar essa resposta, né? Não há nenhuma sentença, graças a Deus, né? Por nós sermos pessoas completamente diferentes. Sim, Débora. Eu gostaria de te agradecer e deixar aberta aqui, se você tiver mais alguma coisa para acrescentar. Eu que agradeço, né? A parceria de sempre aí, a Andoeste está vindo aqui. Eu acho que é um dia muito importante para a gente falar sobre autismo. A gente não precisa pensar só no dia 2 de abril. A gente precisa pensar nas pessoas neurodivergentes o ano inteiro. E, principalmente, aí, pensando nas famílias com crianças que estão com desenvolvimento diferenciado. Não deixe de procurar um especialista ou o pediatra. Verificou que sua criança está com desenvolvimento diferente da criança da mesma idade. Procura uma ajuda. Vale a pena. E, mais que tudo, pessoal, pensando em 2 de abril, vamos pensar em incluir socialmente todas as pessoas. É isso que eu queria deixar como mensagem. Muito obrigada, João.